Nossa! Nogueira, que que cê fez? Pra mim não bateu. Caralho Nogueira, cê matou o cara! Eu tenho um elastômetro aqui, elastômetro aqui. Copom, Enduro, indivíduo aí de vestido... ...de vestido que é divisor pela equipe. O indivíduo colocou na cabeça e leva pra trás. Nossa! Bora, Ju! Zero, visual do Fiat, correto? Tá pela área do 27º. Tá pela praça, retornando pra Avenida Dutra. Tá de frente aí. Virou à esquerda. Tá atrás, Alfa, tá atrás, Alfa. Pegou lá. Virou Vanilla. Tá na área do Vanilla, vai subir na vermelha. Não, 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 não. Subiu na vermelha. Não, ele é vermelha, sabe. Muito obrigado. Sabe reto, sabe reto. Eita porra, mataram o cara! Mataram o quê? Mataram o cara que tava sendo abordado. É, ele tava morto ali no chão. Não vi. Eu vou salvar isso aqui de novo. Salva depois. Caralho, mano, mataram o cara por quê, velho? É, é, é. Agora tu sem visor. Acabou a fazer acesso, tá indo pra Luterkin. Opa, pegou mão incorreta. Tá caindo no Brasil, zero, Brasil, Brasil. Tá na Brasil, não tô pra Luterkin. Tá na Brasil, não tô pra Luterkin. Segue sentido... Segue sentido Luterkin. Segue sentido Luterkin. Desmarca aí onde você marcou. O Pernsinha com o pisca-alerta aceso. Quem tá na moto? Não sei, só sei que tá sozinho. Segue contra-fluxo pelo Brasil. Pegou auto de acesso. Tá indo pro presidente Dutra. Pelo menos tá vindo na mão correta ou na mão contrária aí? Correta, correta. Retornando... Tá retornando pro Brasil. Retornando pro Brasil. Tá roletando pelo Brasil, Dutra? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não reconhecia também não Vai cair no Brasil aí pelo disputão antigo. Tá no Brasil pelo contrafuto, César. Ai, ai, ai. Fala, Tuco. Não passou nada. Bracinho de dinossauro. Eu controlei o carro, não controlei. Na cacada. Na cacada. Ó, vamos perder de novo. Vai pra direita. Baixa, baixa, baixa. Direita, machista. Vai pra frente, ó. Vou apagadão, pique pra tambor. Aí, ó. Olha aí. Segue por baixo da linha vermelha na Vicente de Carvalho. Tá retornando pela Vicente de Carvalho. Tá retornando no Cíntico linha vermelha. Eu ia subir? Deixa ele falar. Prioridade da Motopatrulha. Sozinho, né? Já não. Tá pela parte superior ou inferior da linha vermelha? Inferior, inferior. Pior que nem é ele que tá modulando, é o Pereira. Pereira não, o Andrade, será? A Void C2 é mais igual. Não é o Andrade. Não é o Andrade. Não é. Então é o Pereira. Acho que também não é o Pereira. Vai cair no Brasil. Vai cair no Brasil. Mas eu acho que é o Motopatrulha, assim. O legal é que a gente tava lá na puta que pariu. Fomos os últimos a chegar e tamo segundo. Tamo no encalço. Batalhão. Batalhão, zero. Batalhão, batalhão. Esse cara tá carente pra dar fuga, velho. Não, é 100%. Ah, mas eu não vou reclamar porque o cara tá gerando conteúdo pra gente. Tá fugindo... É. Eu achei até que a parte dele tá xingando a gente foi só pra gente matar ele por conteúdo. É igual que dá acesso. Deixa ele fugir depois da apreensão é com a gente. Tá caindo a linha vermelha, a linha vermelha. Não, vamos ver se ele vai fazer graças. Se ele não fizer, a gente prende. Tu ainda acha que ele vai fazer? Não, não, ele... Bom, de dois do mal, ele vai meter o louco e continuar xingando a gente, ou ele aprendeu a lição. Bateu. Nossa. Ah, ele bate e sempre continua. Não, mas ele é vermelho inferior, ele é vermelho inferior. Eu tô com medo de bater na porra do... Do motopatrol. Que é o incêndio de carvalho, na verdade. Mas bateu. Belo circo. Mano, parece muito o Pereira, o Androide falando. Ah, malpreu. Tá na linha vermelha, zero. Bate o inferior. É que deve ser indicado, vai. Freio e traseiro dessa aventura tá no prego. Ele tá a porra, bateu. Tá no quê? Tá no prego. 59%. Pra mim, pior que tá bom ainda. Nossa, ele rodou... Pelo amor de Deus, atira um só. Deixa eu dar... Ah, ficou meio estranho isso aí. Relaxa, eu não... Eu não fico nessa verdade, não. Eu não sou da quinta série, não. Fica tranquilo. Acelera, acelera. Pega por segundo aí que eu vou dar ali o meu, Teco. Comigo é ser um pedido. Como é que tem que o... Ô carioca, filha da puta. Ih, furou, furou, furou. Furou, furou, furou. Não, furou. Agora furou, agora furou. Agora furou, agora furou. Parou, parou, para, 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 vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, porra. Merdeu, caralho. Brasil! Bom? É mole, joga o carro em cima do coronel, não quer tomar tiro. É. Se liga, mano, você nem sabe o que você tá falando. Se liga o quê, filho? Eu tô atrás de tu o tempo todo, filho. Relaxa, relaxa, relaxa. Já coloca... Aí, Aspera, já coloca ele na viatura. Vamos lá, rapá. Cadê o cara no morro? Natou o quê, natou o quê, rapá? Natou o quê que não bateu? Sai fora, sai fora. Sai, 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 sai. Tem moral aqui, meu, Aspera. Olha lá, olha lá. Coloca ele na viatura aí, Aspera. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Irmão. Afasta aí, pessoal. Afasta aí, para poder colocar ele na viatura. Não, esquenta a cabeça não, esquenta a cabeça não. Não, não. Seguinte. Não, corre, rapá. Os caras vêm de lá da casa do cara. Vai lá que tu vai na galinha do porro, cara. Bora. Irmão, toca. Bora, rapá, encosta ali. O cara joga em cima do Corolla. Eu nunca tomo tiro, não, maluco. Não, para ele não bateu, mas... Cadê o Corolla? Aqui, ó. Tá bem, mano? Tô bem, graças a Deus. Tava com o cinto ali. Não jogou em cima de vocês, o cara? Jogou. O cara jogou, pô. O cara fica forçando, velho. O cara foda se é querer correr. Bota ele aí, mano. Você vai colocar, né? Vou botar, vou botar. É o cara que não consegue, que é bancário de bonzão, mano. Até que fim, pegar essa porra de ciúme. Depois eu te conto. Pô, consegue fazer o bagulho, na moral, tem que ficar batendo o carro. Depois eu reclamo. Bora. Aí, madrugue. Oi. Tem um problema agora. Qual o problema? Tinha mais gente na operação, né? Fazer agora aquilo... Ué. É manhado. Ou não é manhado? Ah. E eu vou falar. Bora, bora. Qualquer coisa... É aquele de antes lá. Bota a mão no papo. É, é, é. É aquele papo de antes. Exato. Lugar novo, lugar novo. Quer levar? É. Ou dessa... Vamos deixar ele correr um pouquinho. Opa, vamos. Partiu um monte lá. Partiu. Ih, peguei o caminho errado já. Maravilha. Não é nada. Mas, rapaz, será que ele tem... Será que ele tem Facebook, Instagram? Vou marcar ele na publicação depois. É. Rapaz. Fornecendo serviço... Pro 41. Humilde, fala tu. Humildade, né? Tem que ter que dar uma medalha esse homem. Grandes serviços pela polícia militar. Já fez mais do que muita polícia fez. Adoro uns trouxas que nem esse aí. Mas tem que contar, o cara não troca de roupa, o cara não troca de carro, não troca a cor, foda-se. Ah, o cara é, pica, né? Bom, já notamos uma mudança, né? Qual? É, qual? O silêncio. É, sabe por que fez miado, né? Nossa, olha essa favela, velho. Puta merda. Opa! Bora deixar de arrego aí na frente. É, ele lançou o famoso. Hã? Ele lançou o famoso. O quê? Coca-lite. Ele lançou o cachorro, não, né? Forçou? É, porra.